Olá, pessoal! Olá, pessoal! Como vocês estão? Vocês estão bem? O que vocês estão fazendo? O que vocês estão fazendo? Tá? Nós estamos aqui... A sua telinha aí, Tileano, vim ler, tá bom? Bem-vindos, né? Welcome! Nossa aula 14 já, né? Vixe, Tileano, já estamos na aula 14, né? Mas é, por enquanto, a gente não volta. Estamos ainda aí a continuar, né, juntos. Nós avançamos aí com a aprendizagem, tá bom? Ok? É... E terceiro ano, seja muito bem-vindo, tá bom? Nós vamos hoje fazer a nossa correção. na página 48, falamos sobre wild animals, os animais selvagens, tá certo? A gente aprendeu os nomes dele, nós vamos hoje aprender algumas regrinhas de pronomes aí, demonstrativo né, de perto de longe, esse, aquele nós vamos aí também relembrar as cores, né, que a gente viu na próxima aula a gente tem aí uma atividade de folha, falamos sobre esse assunto as cores dos animais como montar uma estrutura, uma frase né, vamos aprender hoje, tá bom? Então vamos lá aqui nós temos na página 47, pay47 ok, nos animais selvagens wild animals nós já vimos esses animais vimos como é que se escreve né, alguns desses animais nós fizemos uma atividade de folha e hoje nós vamos fazer a correção, tá bom? aqui são mais alguns animais que eu coloquei pra vocês extra, né animais que não tinham aí ó, pérola, papagaio duck pato horse cavalo urso já tinha snake cobra spider-man né, o spider aqui aranha ok kitchen chicken galinha né butterfly batman né, o homem mocego né, o mocego quer dizer a gente fica tão né, com super-herói rabbit coelho tiger tá certo? tiger então, nós vamos aí para a nossa atividade exercise ok bom, tá aqui vocês lembram que eu pedi pra vocês né, colocarem aí ligar aí os nomes aos seus animais tá certo? ligar os nomes em inglês então, também não é tão difícil mas vocês perceberam que tem antes do nome alguma coisinha uma letrazinha, né um artigo aqui, gente tá certo? terceiro ano aqui é o artigo o que é artigo, tia Leandro? eu acho que a aquele ano acho que a gente não viu isso ainda não mas vocês já devem ter visto o artigo é aquele principalmente o indefinido aquele que vem antes do substantivo né pra dizer é geralmente pra dizer que é uma ou duas coisas né uma ou mais né uma ou umas um ou uns né esse é o artigo que vem antes do substantivo né que são os animais as coisas tudo que tem nome tá certo? então é por isso que em vez de só alegueiro aqui o jacaré nós temos o an alegueiro né mas por que que aqui tem an alegueiro aqui tem an eagle né alha e aqui já tem um a do an porque nunca se pode colocar em inglês o artigo ele é dessas duas formas o an e o a porque o an se coloca antes de palavra que começa com vogal nós temos uma vogal aqui e o a nós colocamos o a tá certo é em colocamos o a tá certo em antes de palavras que começam com consoante tá bom por isso que nunca vai ficar uma vogal e uma consoante né seguida aqui no artigo por isso que tem o a para palavras com começando com consoante e antes de falar com vogal a gente coloca o a n fica até melhor pra gente até falar porque elas ficam ligando né por exemplo aqui a monkey fica até legal de falar a monkey fica esquisito a girafa fica legal agora se eu colocar a girafa a monkey fica mais bacana de falar e aqui se eu colocar an eagle se eu colocar a eagle não fica tão ruim mas an eagle já fica mais legal a alligator fica dois lugares a alligator mas a correta é an alligator tá certo vamos ver os próximos aqui né an elephant não com mais com vogal an elephant ok a snake né é consoante então é o artigo a a snake é a cobra a lion é consoante é o a a lion quer dizer um leão né a silk é a foca quer dizer uma foca então todos esses aqui o a e o a quer dizer um um né um artigo um artigo indefinido um elefante uma girafa um macaco uma águia um jacaré entenderam muito bem nós vamos agora para nosso conteúdo do tá certo é na nossa nosso conteúdo de hoje nós vamos ver os pronomes demonstrativos né ele dizendo é esse aquele né esse é aquele no caso aqui no singular né são só os pronomes é demonstrativos no singular diz né diz quer dizer esse esse quando eu digo que uma coisa está perto esse onde eu vi está aqui perto de mim quando eu digo that é aquele aquela cadeira né aquela aquela lousa aquela lousa quando está longe eu digo que é aquele tá certo nós vamos fazer uma atividade aí falando sobre os tamanhos né também na página 51 e atividade na página 52 falando desse assunto aqui tá bom vamos aprender um pouco como é que se monta uma frase lembra que a gente falou um pouco de montar a frase usando as cores tá certo os animais fazendo uma frase o artigo aqui lembra a gente falou do artigo só que a gente falou o indefinido né o a e o an aqui é o artigo definido por quê porque ele está mostrando dizendo o que é ele está vendo tá certo ele está dizendo o que é não é qualquer um né um por exemplo um elefante era qualquer um elefante mas está dizendo aqui o elefante aquele elefante específico então nós temos aqui o artigo vamos ter o substantivo o verbo de ligação é que vai ligar o adjetivo mas a cor aqui vocês não devem ter visto essa estrutura mas é só pra gente ver como é que a ordem das palavras entendeu é a questão da ordem das palavras nós temos aqui um exemplo que tem no livro de vocês né não respondido mas tem pra responder aqui nós temos aqui ó the elephant is grey tá dizendo o que tio Leandro o elefante é cinza então está bem na ordem bem bonitinho pra gente falar e traduzir né the elephant is grey o elefante é cinza né vamos ver outros exemplos aqui ó pra gente entender a estrutura sempre vai ser isso o artigo sempre começa com d the book is green que que é verde aqui ó book is green né é verde é o livro que é verde the pencil is red né começa com d o objeto né o pencil substantivo e a cor red que que é red é o pencil is red só pra vocês entenderem é a estrutura da frase como montar a frase agora sim é algo familiar pra vocês nós vimos aí como montar a frase né ó aqui nós deixamos um na aula passada eagle is black and white né são as cores da águia a águia é o que preto né e branco ok muito bem aqui nós temos o exemplo que a gente acabou de ver ó tá embaralado né ó mas sempre começa com o que com d d a plant is grey só você lembrar que a cor fica no final né e antes vem e no começo vem o d e o nome do animal tá certo você vai fazer aqui com as duas esses dois que estão faltando aqui ó tá certo a cola como é que começa d snake né mesma coisa com ele aqui ó com a seal né desceu e a cor vai pro final tá certo e aí nós vemos só as cores que a gente já viu né blue azul yellow amarelo purple roxo brown marrom green verde gray cinza né que é o elefante né orange pink é rosa black preto branco white vermelho red tá certo e nós falamos algumas algumas coisas sobre esses passarinhos aqui né one blue green né é o dois three orange white aqui não tá dividindo vocês sabe é porque eu tô só falando aqui como a gente fez na aula passada pra vocês identificar aí a cor né coloquei aqui tô falando aqui pra vocês verem as cores nos passarinhos né aqui ó gray tá dizendo que é brown né pra mim é cinza né gray sim black certo que é white na garça então muito fácil very easy são as coisas aí então aqui vocês apenas repitam esses dois exemplos aqui nas estruturas e agora nós vamos para o outro assunto lembra que a gente estudou aquele assunto né do big essa big elefante agora a frase vai ficar é um pouco ao contrário a gente não vai usar o artigo certo ele está usando aqui é os pronomes demonstrativos está dizendo isso é né isso é no caso ele está usando o o verbo to be no caso agora tá certo o verbo que é e é usado para animais né tá dizendo isso é um elefante isso é um leão isso é né tá isso é um tá tá então como a gente já sabe os nomes dos animais de animals certo nós vamos apenas é colocar aqui o big que é o grande e small que é o pequeno aqui nós temos animais né que são os mesmos animais só que um é maior e o outro é menor então você vai escrever aqui nos espaços será que esse aqui é o maior o big ou será que ele é o menor o small então você vai responder aqui de acordo com quem você acha que é maior e que é menor tá certo ok né agora aqui na atividade da página 52 vamos ver o que que significa esse this né relembrar e o that ok this é usado para perto como eu falei né this phone não this phone ele está perto de mim agora quando eu falo que está longe eu tenho que falar o that that whiteboard né essa lousa esse quadro branco that aquela né aquela lousa aquele lado quadro branco então quando está longe eu tenho que usar o that quando está perto de mim eu tenho que usar o this ok this this phone ok that aquela lousa that board that whiteboard ok então é isso tá certo this é para perto e that para longe de twist nós vamos aí saber responder aí já sabemos os nomes dos animais que você vai responder com o nome dos animais tá certo temos um exemplo aqui ó this is a isso é já tá demonstrando tá vendo ele tá apontando assim ó isso é é que tem um animalzinho né aqui esse último exemplo this is a snake né é a cobra ela está aqui ó perto tá vendo e aqui ó that is a monkey tá vendo ele está o que perto ou longe de onde ele está apontando está longe então quando está longe é o verde mesma coisa aqui ó com esse animal aqui ó that that is a that aquilo aquele aquele é um aquele é um então essa é a ideia e aqui gente vocês vão justamente responder com esses aqui ó o that se estiver longe e o this só que a gente está perto aqui o leão está longe ou está perto vai colocar aqui tá certo this ou that aqui o alligator está longe ou está perto o elefante está longe ou está perto é aquele elefante ou é esse elefante é aquele jacaré ou é esse jacaré está perto ou está longe ok então gente essa é a nossa atividade aí tá certo 51 e 52 lembrando que na próxima aula vamos fazer aí atividade de folhas falando sobre esse esse pronome aí né de perto de longe esse aquele e também sobre as cores né e como montar a estruturazinha começando com o artigo ok até a próxima aula beijo pra vocês bye 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 tchau 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 tchau